Escrever algo verdadeiramente original é sempre desafiador. Os alunos precisam de sua orientação, mas nem sempre você pode estar ao lado deles. O Draft Coach pode. Os alunos podem usar o Draft Coach para verificar similaridades de texto e adequar suas citações enquanto escrevem no Google Docs. Além disso, a solução ajuda os alunos a evitarem o plágio não intencional ao fornecerem sites sobre similaridades de texto. O feedback instantâneo de referências e citações ajuda os alunos a acreditarem em suas fontes de modo adequado. E a orientação formativa do aplicativo incentiva os alunos a pensarem de forma crítica sobre as verificações de similaridade e citações. Ao abordar questões de integridade acadêmica e citações em textos desde o início, o Draft Coach ajuda os estudantes a serem mais independentes e confiantes na escrita, obtendo maior qualidade na redação acadêmica. Turn it in Draft Coach, com seus alunos em cada etapa do caminho.